Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu espero que sim, eu me chamo Kellen Limas e esse é mais um vídeo aqui do canal O link das minhas redes sociais eu vou deixar aqui no box de informação, caso vocês queiram me seguir E antes de começar mais um vídeo, eu vou pedindo pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem aqui nesse meu canal que isso vai me ajudar a baixar Então, meus amores, o vídeo de hoje vai ser testando essa máscara aqui da Ruby Rose, da linha Trópico Eu creio que é assim que fala A que eu escolhi testar dessa vez foi essa embalagem aqui E vocês vão ver como é o aplicador dela Aqui vocês já estão tendo um pequeno spoiler, um grande spoiler na verdade, de como ela fica, né? Mas se vocês quiserem ver o tamanho dos meus cílios, como tava antes E como ficou desse jeito, lindo, maravilhoso Já vou adiantando que eu amei essa máscara Ela é maravilhosa, ela vai virar meu xodó E é uma das melhores marcas que eu usei Então eu convido vocês a continuarem assistindo esse vídeo Gente, eu tô me achando um pouco estranha, confesso Sem os cílios Ainda mais que eu passei o corretivo Então aqui fica muito branco E eu tô me achando muito estranha Mas vamos lá O vídeo de hoje vai ser testando essa máscara aqui da Ruby Rose Da linha Trópico E a que eu escolhi Foi essa daqui Eu já gravei sobre a máscara verdinha Ela tá até lacrada, tá? Então eu vou fazer um lado do meu olho Dos cílios E deixar o outro pra fazer por último Pra vocês conseguirem ver a diferença E fica essa máscara fácil, tá? Ó Eu gostei que ela é uma máscara, sei lá Muito gordinha Eu achei ela linda Eu já testei essa daqui Tem o vídeo aqui do canal Então Já vou deixar o feedback Pra vocês saberem Que ela é ótima Eu já acabei ela E eu simplesmente amei essa máscara Demais, demais E agora eu vou testar essa daqui A embalagem laranjinha E vamos lá Vamos ver como é que é o aplicador dela Ó É bem maior E eu gostei desse daqui justamente porque o aplicador é pequeno E eu erro muito Esse aqui já é bem maior Já tem muita diferença Mas vamos lá Vamos ver o efeito que ele dá Vamos começar a aplicar Então Close nos cílios Praticamente não tem nada E vou começar a aplicar Eu costumo aplicar Três vezes Porque é o que a mulherada faz geralmente E eu também no meu dia a dia No dia a dia não Quando eu vou sair Caraca Essa máscara é potente Gente Tô abismada com isso Apliquei uma vez E olha isso Caramba Amei, amei, amei Só o aplicador que é grande Eu cago muito Ó Eu tô borrando já lá atrás Nossa Abismada Eu vou aplicar aqui Uau Ainda nem botei aqui de novo Tô usando só O da primeira Aplicação E Gente Olha Isso Eu passei só uma vez Caramba Essa máscara Essa máscara tá de parabéns E agora eu vou aplicar a segunda vez Só quero que vocês vejam de perto Vamos passar a segunda vez Gente Ela alonga muito É porque eu tenho dificuldade com esses Últimos aqui Mas Olha isso Agora eu leio isso de novo Caramba Uma das melhores Máscaras de cílios Que eu já usei na vida Sério Primeira impressão Que eu tô tendo Dessa máscara Na segunda Passada Tá perfeita Perfeita Vou mostrar de perto Pra vocês Tá Meus amores Agora vamos lá Para a terceira E última Vamos lá Vamos ver O efeito Disso Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Terceira e última vez E agora eu quero mostrar de pertinho pra vocês Como é que ficou, tá? Olha aqui Meus cílios, natural E esses cílios, tá parecendo um cílio esportiço Olha como tá lindo Amei, 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 amei Olha a diferença Como sempre, né? Não seria a Kelly se não tivesse borrado ali atrás Fazer o quê? Gente, agora eu vou passar o outro lado E volto aqui Então, meus amores Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal E eu espero de coração que todos vocês tenham gostado desse vídeo E dessa máscara de cílios aqui Se vocês ainda não usaram, gente Comprem pra testar Porque eu tô apaixonada por ela Eu amei como ela deixou os meus cílios Olha isso Não tinha praticamente nada E ficou assim Eu tô apaixonada Eu amei de verdade essa máscara Eu já usei a verde, como eu falei Eu amei a verde E agora uma das minhas favoritas está sendo essa E ela é uma máscara de cílios Que ela não é cara, gente Então vale super a pena vocês experimentarem Experimentar o que eu vou continuar usando Porque eu amei e eu quero continuar usando essa máscara E antes de encerrar mais um vídeo Vou pedindo pra vocês deixarem esse like Se inscrever aqui no meu canal Que isso vai me ajudar muito O link de todas as minhas redes sociais Eu vou deixar aqui no box de informação Pra vocês me seguirem Isso vai me ajudar muito Vídeos novos toda semana Me sigam lá também no meu Instagram Que eu vou deixar aqui na tela Um grande beijo E até o próximo vídeo